Olá, bem-vindos à nossa nona aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Eliseu Cardoso, professor de Física do 12º ano. A dica de hoje é, lave as mãos com água e sabão ou use o álcool em gel. Na aula de hoje vamos falar do movimento de uma partícula material sujeita a forças de ligação ou forças de contato. Especificamente vamos falar do pêndulo cônico. Vamos então rever o que é que são forças de ligação. Forças de ligação ou de contato são forças que existem pelo facto de os corpos estarem em contato uns com os outros. São forças como tensão de fios, reações normais e forças de atrito. Conteúdos que vocês estudaram no décimo ano. Então vamos recordar algumas situações. O primeiro nós temos um corpo suspenso por um fio na posição representada na figura. Vejamos aqui. Eu tenho um corpo suspenso por um fio. Estão a ver? Temos um fio e aqui temos um corpo. Então reparem na figura quais são as forças que estão a atuar sobre o corpo. Temos o peso e temos a tensão. As forças que atuam no corpo são o peso, que representamos pela letra P, e a tensão no fio, que representamos pela letra T. O peso é uma força aplicada, porém a tensão do fio existe somente pelo facto de o fio estar ligado no corpo. Por isso a tensão é uma força de ligação. Se recordarem aquilo que nós vimos no décimo ano, podem verificar que... Aqui nós podemos dizer ou o corpo estará em equilíbrio ou o corpo poderá não estar em equilíbrio. Se estiver em equilíbrio, força resultante vai ser igual a vetor nulo. Quais as forças que nós temos? Temos a força peso e a força de tensão. Então se eu escrever tensão mais peso vai ser igual a vetor nulo. Podem verificar que essas duas forças têm sentidos opostos. É a mesma direção, mas sentidos opostos. Então se eu colocar tensão com o positivo, se eu considerar o eixo Y apontado para cima, eu terei que tensão menos peso vai ser igual a zero. Ou seja, temos tensão igual a peso. Isto é se o corpo estiver em equilíbrio. Se não estiver em equilíbrio, o que é que teremos? Teremos força resultante vai ser diferente de zero. Quais as forças? Também a mesma coisa, temos tensão mais peso vai ser diferente de zero. Diferente do vetor nulo. E é neste caso particular que vamos trabalhar hoje estudando o pêndulo cônico. Nós vamos estudar mais à frente. Aqui ainda vamos rever alguns conceitos de força de ligação. Vamos ver outras forças de ligação e mais à frente vamos falar de movimentos circulares que incluem o pêndulo cônico. Vejamos o segundo caso. Nós temos um corpo apoiado sobre uma superfície. Estão a ver aqui um corpo sobre uma superfície. Poderia ser um apagador em cima de uma mesa. O que é que temos? Temos o peso do corpo e temos a reação da superfície em relação ao corpo. Então o que é que podemos escrever? A reação normal representada por R índice N é uma força que existe pelo facto do corpo estar em contacto com a superfície. Deste modo a reação é uma força de ligação ou então força de contacto. Isto já tínhamos visto este humano. Só para relembrar que a força reação normal é sempre perpendicular à superfície. E temos uma terceira imagem, tentativa de fazer um corpo mover sobre uma superfície. Estão a ver aqui? Este homem está a empurrar um corpo sobre uma superfície. Quando um corpo é movido sobre uma superfície, este movimento é dificultado pela força de atrito. FA. Estão a ver? O homem está a empurrar caixa num sentido e existe atrito no sentido oposto. Atrito entre as superfícies, portanto, da caixa ou do bloco ou do corpo e a superfície. A força de atrito existe devido ao contacto do corpo com a superfície. Portanto, a força de atrito é uma força de ligação. E assim, recordando isto, vamos agora estudar o movimento circular no plano horizontal. Especificamente, vamos falar do pêndulo cônico. Então, vou-vos mostrar, agora vamos dizer o que é um pêndulo cônico. Vejamos. Temos um corpo suspenso a um fio. Este fio é inextensível. Significa que o seu comprimento mantém. Está preso aqui em cima. Se eu fizer este movimento, lembram que nós, a bocado, o que é que dissemos? Que pode estar em equilíbrio ou não. Se estiver em equilíbrio, estará assim. Se não estiver em equilíbrio, significa que pode ter movimentos. Mas agora nós estamos a estruturar um movimento circular num plano horizontal. Então, vou fazer isso. Reparem que a bola descreve um movimento circular no plano horizontal. Se eu colocar aqui, mais embaixo, podem verificar aqui que está a descrever um círculo no plano horizontal. Então, o que é que podemos anotar aqui como pêndulo cônico? Podemos dizer, estamos aqui a ver essa imagem, podemos dizer que o pêndulo cônico é constituído por uma partícula material de massa M. Estamos a ver aqui partícula material de massa M. Suspensa por um fio inextensível, quer dizer, o comprimento do fio é constante, não é elástico. E aqui, que o fio tem massa desprezável. De comprimento L. Estamos a ver que esse fio tem um comprimento. Este comprimento chamamos de L. e fixo num ponto O. Significa que aqui, na minha mão, está preso, está fixo. Isto não pode movimentar-se. Em que a partícula é movimento, descreve trajetória circular no plano horizontal. O que verificamos a bocado está a descrever aqui um movimento circular no plano horizontal. Podia descrever outro movimento se não fosse o pêndulo cônico. Mas isso vamos ver mais à frente. Assim como nós vimos a bocado, as forças de ligação, vamos ver agora as forças que atuam no corpo, nesta bolha. Quais são as forças? Nós temos o peso, temos a tensão do fio e temos a força centrípeta. Nós estamos a falar de movimento circular, então, recordem também no décimo ano, quando estamos a falar de movimento circular, temos a força centrípeta. Então, podemos escrever, desprezando a resistência do ar, as forças que atuam na partícula são o peso e a tensão do fio. No plano da trajetória, a força resultante só tem um componente normal. Aqui verificam, aqui podem verificar que aqui não temos nenhuma força que é tangente, que é tangencial. Apenas temos força centrípeta. Então, a força resultante, que é a soma de força centrípeta mais a força tangencial, Como não temos força tangencial, temos apenas força centrípeta, então a força resultante será apenas a força centrípeta. E o movimento é uniforme. Se não temos componente tangencial da força, significa que a aceleração tangencial é zero. Há dias, nós estudamos o tipo de movimento, nós vimos que quando a aceleração tangencial for nula, significa que o movimento é uniforme. Neste caso particular, o movimento é circular uniforme. Agora, vamos, o que é que estamos a fazer? Estamos a considerar o sistema de eixos, podem ver aqui o eixo Y e o eixo X, em que o eixo X tem a direção do raio da trajetória, como aqui temos o raio apontado para dentro, colocamos o eixo X aqui neste sentido. Estamos habituados em matemática a trabalhar no outro sentido, mas podemos colocar de acordo com o sentido da nossa força. E aqui temos o eixo dos Y na direção vertical. Então, fazendo a decomposição, o que é que teremos? Teremos a tensão TY, que significa componente da tensão no eixo Y, e temos TX, que é componente da tensão segundo o eixo X, e é coincidente com a força centrípeta. E temos, claro, naturalmente, temos o peso. Então, podemos, agora, escrever segundo o eixo X o que é que temos, e o que é que temos segundo Y. Segundo o eixo do X, temos força resultante, vai ser igual à força centrípeta, já tínhamos visto antes. A única força resultante que nós temos é a força centrípeta. Daí podemos escrever que a força centrípeta é igual à força componente da tensão no eixo X. Como tem mesmo sentido e mesma direção, então, a força centrípeta será igual à componente da tensão no eixo X. De igual modo, vamos fazer o que é que acontece no eixo dos Y. O que é que temos? Força resultante em Y é igual a zero. Reparem que o movimento é apenas no eixo X. A bola não faz esse movimento, faz apenas esse movimento. Então, significa, nós já tínhamos visto a bocado, que neste caso, o resultante será nulo. Então, o resultante é zero. Se o resultante é zero, quais são as forças? Temos componente em Y, componente de tensão em Y e peso. Mas verificaram a bocado que tensão e peso, ou componente de tensão em Y e peso, tem sentidos opostos. Então, componente de tensão em Y é positivo, porque está de acordo com o eixo Y, sentido, e peso tem um sentido contrário ao do eixo, então é negativo. Então, podemos escrever que TY menos peso é igual a zero. Podemos resumir isso num sistema, ficando que força centrípeta é igual a componente de tensão em X e componente de tensão em Y menos peso é igual a zero. A partir de agora, nós vamos demonstrar algumas fórmulas, ou como chegar a algumas grandezas cinemáticas, a partir destas duas expressões, desta primeira e desta segunda expressão. Então, a partir daquelas duas expressões, nós vamos determinar a aceleração, a velocidade linear e angular, depois a tensão do fio. Então, vamos escrever a expressão. Temos as expressões. Temos força centrípeta é igual a TX e temos TY menos peso é igual a zero. Eu vou determinar o TX e o TY. Reparem o que é que temos aqui. Temos a imagem aqui. Então, temos o peso. Aqui temos tensão. Aqui temos o eixo X, como tínhamos que colocar. Aqui o eixo Y. Vamos ter TX, que é coincidente com a força centrípeta. e temos TX. Reparem que este ângulo aqui é o mesmo deste lado. Então, se eu colocar, tirar TX e colocar aqui, eu fico com um triângulo retângulo. Daí, TX vai ser cateto oposto em relação ao ângulo, TY é um cateto adjacente. Eu sei que seno de teta é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, tenho TX sobre T. Daí, posso escrever que TX é T vezes seno de teta. Da mesma forma, posso escrever que cosseno de teta é cateto adjacente, TY sobre T. Terei TY igual a T cosseno de teta. Agora, eu quero determinar a aceleração. Eu sei que a aceleração tangencial, o componente tangencial é zero. Já tínhamos dito antes, porque a força tangencial é nula. Eu fico, então, que a aceleração vai ter apenas componente centrípeta. Então, vou buscar a componente centrípeta. Eu sei que, vou pegar aqui, eu sei que força centrípeta vai ser igual a TX. Mas o que é que é força centrípeta? Força centrípeta, nós vimos no décimo ano, que a força é sempre massa vezes aceleração. Então, vai ser massa vezes aceleração centrípeta, vai ser igual a TX. TX é T seno de teta. Certo? Então, fico com massa vezes aceleração centrípeta, vai ser T vezes seno de teta. Mas eu preciso do T. Então, vou buscar aqui. O que é que é T? Reparem que o T é igual a... Vou buscar deste lado. Eu tenho aqui. O TY é igual a... TY menos peso é igual a zero. Eu vou buscar o cálculo acelera aqui para determinar o T. Então, tenho TY menos o peso é igual a zero. Daí eu terei que TY vai ser igual a peso. Então, mas o que é que é o TY? TY é T vezes cosseno de teta. Eu tenho T cosseno de teta vai ser igual a... Peso é o quê? Massa vezes a gravidade. Então, posso escrever que tensão vai ser massa vezes aceleração gravítica sobre cosseno de teta. Vejamos o que é que tínhamos escrito deste lado. Que aceleração centrípeta vezes massa é igual a T vezes seno. Então, vou pegar nessa expressão, vou substituir. Fico com massa vezes aceleração centrípeta vai ser T, que é igual a M vezes G, sobre cosseno de teta. Tudo isto vezes seno de teta. Massa com massa podemos cortar. Temos no primeiro membro, temos no segundo membro. Ficamos com aceleração centrípeta E, G. Agora temos seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, nós estudamos na trigonometria, que refere a tangente. Então, vamos ter vezes tangente de teta. Então, temos que a aceleração centrípeta é G tangente de teta. Então, a aceleração no pêndulo cônico vai ser G vezes tangente de teta. Da mesma forma que determinamos a aceleração tangencial, podemos também determinar a velocidade, podemos determinar a aceleração. Vamos agora determinar, portanto, a velocidade. O que é que temos? Velocidade, a partir desta expressão aqui, vou pegar força centrípeta e Tx. Força centrípeta é o quê? É massa vezes aceleração centrípeta, vai ser igual a Tx. Daí, que temos massa, velocidade ao quadrado, que é a aceleração. Nós sabemos que a aceleração, vou colocar aqui, é V quadrado sobre raio. Então, posso escrever que isto vai ser V quadrado sobre raio, vai ser igual a Tx. Mas o que é que é Tx? Tx, temos aqui, que é T seno de teta. Então, ficamos com T seno de teta. Daí, eu posso escrever aqui. Reparem, nós temos T. Onde é que temos T? Temos T aqui. Eu posso substituir também deste lado. Eu fico com massa, velocidade ao quadrado sobre raio, vai ser Mg, M vezes G, sobre cosseno de teta, vezes o seno de teta. Massa, posso cortar. Fico com velocidade ao quadrado sobre raio, vai ser G, seno sobre cosseno da tangente de teta. Daí, posso escrever, se eu passar o R para o segundo membro, fico com V quadrado, é R vezes G, vezes tangente de teta. Teremos que V igual a raiz de Rg, tangente de teta. Claro, a unidade, já sabem que da velocidade é metros por segundo. E já sabem que aqui temos metros por segundo ao quadrado, portanto, da aceleração. Até aqui? Só acompanhar? Ok. Agora vamos resumir algumas das formas demonstradas no quadro. Veja então, aceleração no pêndulo cônico. Veja, a aceleração é a única componente centrípeta, é igual a G vezes tangente de teta. Velocidade no pêndulo cônico. Velocidade linear, temos velocidade a raiz de G vezes R, tangente de teta, o que demonstramos aqui. Ou então, se quisermos, podemos calcular o raio através da figura e escrever a velocidade em função do comprimento do fio. Podemos também, a partir da velocidade linear, vocês lembram, no décimo, nós falamos que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. A partir daqui, podemos demonstrar também a forma da velocidade angular, que é a raiz de G sobre L cosseno de teta. Há uma observação muito importante aqui. O aumento da velocidade angular num pêndulo cônico implica subir no mesmo. Significa, quando eu tenho um movimento num pêndulo, se aumentar a velocidade angular, o que é que significa? Aumentar aqui no eixo de rotação. Se aumentar a velocidade, o que é que acontece? Estão a ver que a bolinha vai subindo, subindo, certo? E aqui temos a tensão. Podemos calcular através desta fórmula, ou então através desta que chegamos a demonstrar aqui no quadro. A tensão aumenta com o aumento da velocidade angular, quer dizer, quando maior é a velocidade angular, aqui temos maior tensão. Podem ver que a massa é constante, o comprimento do fio também é constante, então vai depender diretamente da velocidade angular. Se estamos a utilizar esta forma de tensão, vai depender tanto do ângulo teta. E temos aqui o período para o pêndulo cônico. O período é igual a 2π raiz de L cosseno e teta sobre G. E, para casa, eu vou deixar-vos um exercício para fazer, para trabalhar com as formas demonstradas aqui. Nós temos uma criança ata uma pedra de 200 gramas a um fio inextensível de 40 centímetros de comprimento. E falo, rodar no plano horizontal. Calcule, para o caso da pedra, dar 50 voltas por minuto. A tensão do fio e o ângulo deste com a vertical. E os valores da velocidade linear, da velocidade angular, da aceleração e da força resultante. Já sabem, tem a massa, devem converter em unidade SI, que é quilogramas. Tem o comprimento do fio, 40 centímetros, que também devem converter a unidade do sistema internacional, que é o metro. A partir daí, podem utilizar as fórmulas e calcular a tensão, o ângulo, a velocidade linear, angular e a força resultante. Ok? Se tiver alguma dúvida, contactem os vossos professores de Física. Tchau, tchau. Estamos a chegar ao final da nossa aula. Vamos recordar o que é que vimos hoje. Falamos hoje do movimento de uma partícula material sujeita a forças de ligação, ou forças de contacto. Falamos de, pelo menos, três forças de contacto hoje. Da tensão do fio, falamos das forças de atrito e da reação normal da superfície. E vimos um caso particular do movimento de uma partícula no plano horizontal. O pêndulo cônico, que é este movimento, aqui. E, claro, naturalmente, vimos algumas grandezas cinemáticas dentro do pêndulo. Entre elas, aceleração, velocidade angular e velocidade linear. Aceleração do pêndulo. E fechamos com a tensão e o período do movimento do pêndulo. E assim chegamos ao final de mais uma aula de Física. Vemo-nos no próximo programa Aprender a Estudar em Casa.